Eu gosto dessas trilhas sonoras aí, só me lembro lá da Mykonos, da Espectro. Não demais, Ivan, onde é que tu ia, Ivan? Pancrévia! E me lembro também da minha mãe lá na porta me pegando pelos cabelos. 11 horas e 5 minutos, Calamazón. Linhas no Calamazón, Ivan? Eu não, eu tentei, mais velha do que ele, 6 meses. Se manca! Calamazón? Eu não sei não, eu sei onde fica a Mykonos. Na Torquato, né? E Vila Municipal, Clube Municipal. Vila Municipal, por que eu troco tudo, né? Clube Municipal existe até hoje, tá lá bombando. Para com isso. Nostalgia! Olha aqui! A velha arada aqui da redação. A Karina gritou de lá, nostalgia! Pega a Karina, que a Karina hoje tá toda arrumadinha, já vai ficar lá. A Luana diz que ia ao night. Tu pensei que tu engana a gente, Karina Amazona. Agora a Luana ia para o Nostalgia, tudo ia na Luana. E ouvindo no desfile, porque no desfile é tradicional e atual. Papagaios! Não fui para nenhum, Ivan. Só consegui ir para a Mykonos, para a matinê da Mykonos. Ó, ei! Luana, tu és a Karina do Japão. Olha, eu só consegui ir para a Mykonos, mas quando eu tava saindo da matinê toda boçal, achando que tinha arrebentado, mamãe estava no táxi lá fora com... Como é o nome daquele negócio que a gente fala assim? Como é o nome, Ivan? Hã? Que a gente quer dizer alguma coisa, com a boca de ferro, boca de ferro. Como é o nome? Não é microfone não, é outra coisa. Com alto-falante, com megafone. Tava com megafone dizendo, Márcia, é sua moleca! Valei, Ivan. Passa para dentro. As minhas... Exatamente, mais ou menos. As minhas amigas se esconderam, porque ninguém queria mais ser vista comigo. As minhas amigas se esconderam. Pessoal que eu passei piscando o olho a matinê todinha também, correu. Só restou eu levando peia e entrando no táxi. Mamãe me cuidava, mamãe ia atrás de mim. Nunca mais apareci na micro. Meu nome estava lá na porta, proibida a entrada. Vamos lá, você que tem do outro lado, está ligado com a gente? 991537959. Ai, Ivan, não vou dizer esse nome por causa da Patrícia. Deixa para lá. O Ivan adorava ir para o clube municipal, né, Ivan? Tu era o terror. Terror da melhor idade era o Ivan Nascimento. Estou sabendo. Ai, meu Deus, mentira! Ele está dizendo que escapuliu uma dentadura na boca dele, mano. O quê? Repita! Ele disse, Ricardo! Pega! Vai, olha para cá, magrela. Dá até hoje a dentadura na boca dele, porque a gente olha para ele, acha que ele tem os dentes, tem 64 dentes desde os 32. Vamos lá, você que tem do outro lado, acompanhando a gente, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 991537959. Manda sua foto, manda seu vídeo. Atenção, atenção, atenção. Muito obrigada pela atenção, que eu tenho um recado do Josemar. Josemar me parou ali na entrada do estúdio, antes do programa começar, e disse assim, Márcia, por favor, diga para o pessoal mandar denúncia, mas mandar denúncia significa que vocês precisam falar na denúncia. Não adianta querer fazer denúncia de infraestrutura e ninguém dá seu depoimento, dá seu testemunho. Como é que a gente vai discutir aqui o seu problema, sem saber qual é o real problema? O que é que você realmente está enfrentando, né? Então é muito importante que você, ao denunciar, no nosso WhatsApp, 991537959, você se comprometa a dar a sonora, a conversar com o repórter. O Votas Frota foi lá uma vez, lá, para conversar com o pessoal lá do Morro da Liberdade, ninguém quis falar, ficou todo mundo calado. Boca que está pregada, não tem resultado, tem que falar. Então faz a sua denúncia pelo 991537959. Claro, porque você tem que fazer a denúncia e também tem que falar. Olha só, você que tem do outro lado, eu quero mandar um beijo para a Adele. Dinda! Que está fazendo aniversário hoje, Dinda! Um grande beijo para você! E eu quero mandar um beijo também para o Fábio Alho, que é o presidente da Arsan, e dizer, Fábio, meu filho, vamos falar com o seu Cris, para ele fazer de novo aquele negócio lá no barco, porque a Tata nunca mais foi, a Nelson nunca mais foi, e eu também nunca mais fui. Então se coça e faz alguma coisa com o seu Cris, porque a gente está doido para ficar lá no barco. Um grande beijo para o Fábio Alho. E um beijo lá para a Cláudia de Flores, que está mandando um beijo para o marido. O aniversário é do Rick Marinho. Rick Marinho e quem manda um beijo é a Cláudia, que é a esposa. Valsinete, lá do São Francisco, que está pedindo para mandar um beijo para o Kennedy, que está fazendo aniversário de 18 anos hoje. Kennedy, a única coisa que eu tenho para lhe dar de presente neste dia muito especial é um conselho. Obedeça a sua mãe e estude. Mas não é estudar só para passar, é estudar muito, porque aos 18 anos a rebeldia quer imperar, a rebeldia quer dizer que o pai e a mãe estão errados, quando na realidade eles estão mais certos do que nunca. Eu sei porque eu tive 18 anos, né? E graças a Deus que eu era obediente, como eu morria de medo de apanhar, obedecia a mamãe na revolta, na rebeldia, mas graças a Deus consegui estudar, consegui fazer as coisas e tal e tal. Não tem nada de faz tempo não. Faz um tempo, tem quase 20 anos, né gente? Quase 20. Mas o que importa é que a gente está aqui hoje. Então, Kennedy, né? Kennedy, obedeça a sua mãe e o feliz aniversário, porque todos os presentes desse mundo são imateriais. Esses são os reais presentes, que são os presentes que a gente pode levar com a gente. O resto tudo fica, leva, ladrão leva, é uma coisa horrorosa, viu? Um grande beijo para todo mundo que está aniversariando hoje. 11 e 11, por falar em presente, por falar em tela espectador. Todos os que inventam uma coisa, né? Tem coisa que eu não sei nem onde é que eu invento. Olha só, tem prêmio hoje, gente. Carol Beauty Center, muito apaixonada, Carol, por vocês. Olha. Muito apaixonada, Carol Beauty Center, que faz o melhor platinado da cidade. Foi, lembro. Acumulou para hoje. Olha, essa premiação, hoje é quinta, né? Quinta, quarta, foi de terça-feira. Na terça-feira, a mulher não disse Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ela não disse, ela disse alô e perdeu. Então, hoje tem premiação acumulada. O quê? Repita. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Não acumulou. Ficou para hoje. Tá? Não é acumulado. Ficou para hoje. Olha, de novo, Ricardinho. O quê? Repita. Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Até que fim! E para participar da Carol Beauty Center, você precisa mandar o telefone pelo... Você precisa ligar, 3307-3951, 3307-3952. Carol Beauty Center não é pelo WhatsApp, é só pelo nosso telefone. Você liga e fala com... Quem é que está aí no telefone diretor hoje? É a Bruna ou a Ingrid? A Bruna e o José Mais estão no telefone hoje. Então, diga, quero participar do Carol Beauty Center. Ontem teve, agora premiado, e a Lorena, lá do Novo Israel, levou a premiação. A irmã dela, Gloriene Oliveira, pediu para mandar um beijo. Um grande beijo para a Gloriene. Solta a foto aí. Levou o bolo Toalha Felpuda, essa é a Lorena, a Gloriene, a irmã dela, e pediu um beijo. Gloriene, um grande beijo para você. A Lorena levou o prêmio Toalha Felpuda, o bolo de Toalha Felpuda, que é o sabor do bolo, lá do bolo da vovó Tereza. Aí o Ivan diz no meu ouvido, Ivan, eu senti o teu drama. O Ivan nunca fala baixo nesse rádio, né? O Ivan sempre fala assim, que às vezes a gente está lá... Quando eu estiver meio capega assim, né, gente? É porque desse lado aqui fica o ponto e a gente está meio assim, surda, né? Porque o Ivan está gritando horrores lá dentro. Aí o Ivan fala bem baixinho no meu ponto. Diz que esse é o melhor bolo lá da vovó Tereza. Será que a gente está com vontade de comer esse bolo? Está bom, né, Ivan? Não. Só em outubro, porque hoje o que espera por ele é uma macaxeira cozida, porque hoje ele tem malhação. E ele já trouxe o lanche pré-treino dele. Por que Ivan Nascimento agora é fit? Ivan Nascimento não pode perder para Emir Fadu, porque estou, ó, de olho. Vamos lá, você que está aí do outro lado, 11 horas e 14 minutos. Vamos para os destaques do programa de hoje? Você que está aí ansioso, querendo saber o que tem hoje no programa, além de tudo isso que eu já pré-anunciei para você, tem o Agora premiado, tem a sua participação, tem ronda policial no programa da comunidade, sim. Então você que está aí, olha só, fica esperto. Ex-presidiário suspeito de roubar uma casa e estufrar uma criança de 11 anos. É, enfim, preso na comunidade Mundo Novo, Zona Norte de Manaus. Porque é gente assim que tem essa suspeição, né? Ele é suspeito desses crimes. Ele não tem uma sentença condenatória aí ainda por um juiz. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, né? Mas com a suspeita que se tem, o pessoal que reconheceu esse homem como sendo o autor de um estupro de uma criança de 11 anos, ele tem que ser preso, ele tem que ser retirado da sociedade até melhorar a cabeça dele. Porque essa cabeça não é boa. Vamos lá, você que está aí do outro lado, a gente tem mais ainda, mais violência contra a criança, né? Testemunhas e o pai da criança de 4 meses, jogada no Rio Negro, prestaram um depoimento no Fórum Enoque Reis. Prestam um depoimento no Fórum Enoque Reis e a gente vai trazer para você aí os detalhes desse caso aí e principalmente como que o juiz vai chegar, afinal de contas, a um consenso. Por quê? Porque no primeiro momento eles brigaram, ele e a esposa, disseram que foi um que jogou, foi o outro que jogou. O que diz aí depois é que o Josias acabou jogando o filho, o próprio filho. Não é qualquer criança de 4 meses. Era o filho dele no Rio para não pagar pensão alimentícia. Olha o que o dinheiro faz com uma cabeça perturbada. As notícias de Parintins, Tadeu de Souza traz os últimos acontecimentos lá da ilha. E tem muita coisa que Tadeu de Souza está trazendo para a gente. A ronda policial lá em Parintins, a ronda policial no programa da comunidade, no Agora Parintins, a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, e principalmente prisões, né? Homens foram presos aí, você está acompanhando aí a apresentação dessas pessoas que são acusadas de crimes, e a gente vai trazer destaque hoje de Parintins com Tadeu de Souza. E hoje tem pódio. Tem pódio. Emir Fadu comenta o clássico nacional em Rio Negro, fechando a primeira rodada do Barezão. O Nassa venceu o Galo por 2 a 0 para a felicidade de William D'Angelo, né? Que já estava aqui todo pronto e arrumado, querendo espizinhar o Emir. Quero só ver hoje como é que vai ser essa história no quadro pódio, né? Se tiver que apartar alguma briga, a gente aparta, porque eu estou aqui para isso mesmo. São 11 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado ligado no programa da comunidade, eu estou ligado com você. Você está ligado comigo? Você está ligado com a produção? Está ligado com todo mundo que sempre prepara todos os dias esse programa com o maior carinho e principalmente conta com a sua participação, com a maior alegria? Então se liga com a gente, porque eu já estou ligado com você. O programa da comunidade já começou.